Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a Tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim a Tua palavra. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que alegria proclamar hoje, dia de São João Batista, proclamar com você. Eis aqui a serva do Senhor, que alegria. Muito obrigado Senhor Jesus, por estarmos na presença de Sua Mãe Maria Santíssima. Nossa Mãe, a Mãe que foi nos dada na cruz. Obrigada. Eu fico muito feliz de poder estar na Tua casa também. De poder estar na Tua intimidade. Obrigada. E eu quero convidar você a participar conosco, nesse momento com Nossa Senhora. Nesse momento mariano, nesse momento de oração com Nossa Senhora. Nossa Senhora é aquela que cuida dos detalhes da nossa vida. Maria vai cuidando daquilo que às vezes nós nem imaginamos. Maria já está à frente cuidando desses detalhes. e já vai contando ao filho. Maria se preocupa com todos os filhos. Olha que lindo isso. E eu quero convidar você, nesse momento, a pegar o seu telefone. E dizendo a nós quais os desejos. Quais são as necessidades. O que você precisa. Nós temos o agora. Só o agora. O que você precisa. Agora. Fala para a serva do Senhor. O que hoje a sua família está necessitando. Vai falando para ela o que hoje no seu emprego você precisa. Ou se você precisa de um emprego. Fala para ela agora. Nomes de pessoas que necessitam da nossa oração. Você vai ligar agora para nós. 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Lá uma pessoa de carne e osso. Uma pessoa que rezando e sendo instruído. Instruída pelo Espírito Santo nesse momento. Vai estar conversando com você. E vai fazer com que esses nomes cheguem até o altar do Senhor. E eu fico tão feliz. E eu fico tão feliz. Tão feliz. Quando eu recebo depois. Ou aqui na TV a gente recebe os testemunhos de pessoas que deram realmente esse passo na fé. De telefonarem. De ligarem mesmo e colocarem o seu coração. Muito obrigado por você também dar esse passo na fé. Hoje meu coração está cheio de gratidão. Porque hoje, além de nossa senhora, nós temos a intercessão de São João Batista. Não perca. Não perca nem um minuto. Remoendo dor. Remoendo a tristeza. Faça essa ligação com toda a tua fé. Pode ser nesse momento da ligação. Em que você pode recuperar um coração que esteja magoado. Um coração que já está distante do Senhor. Porque nós vamos estar aqui. Unidos em oração. Olha que lindo mesmo isso. E eu quero convidar você nesse momento a traçar sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agora vamos consagrar a ela. A Nossa Senhora. Nós estamos aqui. E eu gosto sempre da consagração. Colocar as minhas mãos nos pezinhos de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora caminhou em direção ao Seu Filho. Sempre. E segurando os pezinhos dela. Eu quero consagrar agora. Toda a tua vida. Toda a tua história. Todas as tuas necessidades. Entregar a Maria. Aquilo que é desejo do seu coração. E também aquilo que é desejo do céu. Para que nós possamos, hoje, fazer-se realizar em nós a vontade de Deus. Por isso, cantemos a consagração à Nossa Senhora. Oh, minha Senhora e também minha Mãe. Eu me ofereço inteiramente toda a voz. E em prova da minha devoção. Eu, hoje, vos dou meu coração. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca. Tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável, Mãe. Guardai-me, defendei-me como filho e propriedade vossa. Amém. Eu sou tua filha, Mãe. Como filho e propriedade vossa. Amém. Eu convido você nesse momento em que muitas lágrimas vêm aos teus olhos. Muitas e muitas vezes eu fiz isso. Eu consagrei a Nossa Senhora as minhas lágrimas, as minhas dores. E eu colhi dos meus olhos, um amigo me ensinou isso, a colocar as lágrimas nas mãos de Nossa Senhora. Faça isso. Consagre a ela as tuas dores também. E junto com essa consagração, nós vamos... Eu quero ficar de joelho, porque eu quero que você reze comigo. Essa oração, depois da consagração de Nossa Senhora, a Nossa Senhora do Carmo. Vamos pedir a ela, Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o Santo Escapulário como sinal do vosso amor e proteção. Sois reconhecida como assistência na vida e consoladora amável na hora da morte. Eu, vossa filha devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar. Apresento a vos, e nesta novena faço o meu pedido. Esse suspiro veio ao meu coração, porque nós lembramos quantos pedidos há no coração dos seus filhos, mãe. Faça agora, demonstre a necessidade que a mãe nos acolhe e nos consola. Nossa Senhora do Carmo, nunca se ouvi dizer que ninguém necessitado tenha recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Com confiança, mãe do Escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre, e por aqueles que confiam as minhas orações. Mãe amável, sede-nos propícia e rogai por nós a Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santíssima Virgem Maria, olhai com carinho e amor todos os seus pobres pecadores, filhos, que suplicam a vossa proteção. Dai-nos força para que possamos vencer os obstáculos do dia a dia. Fortalecei a nossa fé com o vosso poder. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos cantando a Nossa Senhora, entregando a Ela aquilo tudo que realmente nós precisamos. Aquilo que realmente nos machuca e nos fere. Singela, doce e pura, Maria de José, Maria de José, Mãe terna e escolhida. És mãe leal da fé. Seu nome é Maria de Deus. Seu Deus, Maria santa e fiel. Nós vamos sair para o nosso intervalo cantando para a Nossa Senhora. Ensina-nos a viver como escolhidos. Como escolhidos. Olhos voltados para o céu. E por Ele construir a nova vida. A nova vida. Olá, para você que acompanha a nossa programação, estamos aqui trazendo o nosso quiz para testar cada vez mais seus conhecimentos bíblicos e religiosos. E a pergunta de hoje, um pouquinho mais complicada. Quais são as quatro cidades mencionadas na Bíblia que foram destruídas pela ira de Deus? Vou repetir a pergunta para você que chegou agora. Quais são as quatro cidades mencionadas na Bíblia que foram destruídas pela ira de Deus? Pegue a sua Bíblia. Reúna a sua família. Daqui a pouco eu volto com a resposta. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros onde os heróis anônimos dão um pouco de si. Para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. Maria, nossa intercessora. Com ela, chegamos a Deus. E a oração do terço ajuda nesse caminho. No terço, recordamos a ação redentora de Jesus. E vivemos com intensidade a nossa fé. Pedindo graças. Agradecendo por tudo. Rezemos com o padre Reginaldo Manzotti, o terço mariano. Jesus, eu confio em vós. Infeliz com a sua forma física? Não consegue nem se exercitar por causa das dores nas pernas causadas pelo sobrepeso? Essa realidade ficou no passado. Conheça agora o insuperável ActiNutri Gold. Tomando o ActiNutri, você consegue desenvolver um novo hábito alimentar mais saudável. E os benefícios do ActiNutri não param por aí. Os efeitos podem ser sentidos em outras áreas da sua vida e na sua saúde. Você vai dormir melhor, se alimentar melhor e com mais qualidade. Os pés inchados e as dores nas pernas causados pelo sobrepeso serão eliminados da sua vida. Leve saúde para você e sua família. Ligue para o telefone que está na sua tela. Emagreça já! Flora Vida Quer se vingar de seus inimigos? Perdoe-os! Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim a tua palavra Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim a tua palavra Faça Senhor, fia-te Primeiro dia da novena de Nossa Senhora do Carmo Eis aqui a serva do Senhor Você já ligou? Você já deixou? Você já deixou seu pedido de oração? Nós queremos rezar com você, por você Nós queremos unir as nossas orações com a tua oração nesse dia E hoje o tema é Eis aqui a serva do Senhor Nossa Senhora Nossa Senhora pronunciou essas palavras Eis-me aqui A sua serva É a mesma coisa que falar assim Eu vivo por Ele Nesse fim de Nossa Senhora Quando ela nos diz isso Ela nos diz que Cláudia Presta atenção Ela diz pra mim Eu servi Eu sirvo E servirei ao meu Senhor Ela foi inteira de Deus Sim, ela foi esposa de São José Ela foi filha de Santa Ana E São Joaquim Ela serviu várias e várias vezes na sua comunidade Eu tenho certeza Eu fico imaginando a casa de Nossa Senhora Como deveria ser O acolhimento daquela casa Mas Nossa Senhora Ela era inteira de Deus Ela sabia realmente no seu coração Aquilo que era necessário fazer Mas o seu coração A sua vida Pertencia a Deus Por isso o susto Do anjo Quando ele vem Trazer o recado do céu a ela Porque o anjo Veio com nome e endereço Assim como ele Nos chama também muitas vezes Ele vem com nome Ele vem com endereço E ele precisa que nós Também tenhamos essa certeza no coração De dizer Eis aqui A serva O servo do Senhor Com toda a certeza do nosso coração Ela era obediente A vontade de Deus Mesmo as vezes não compreendendo Nós imaginamos que Nossa Senhora Por muitas e muitas vezes Ela já sabia tudo Ela já sabia tudo Não Ela guardava no seu coração Mas era obediente Olha que lindo Essa frase do Frei Elias Vela Como uma flor É um sinal da beleza de Deus Como o universo É um sinal da onipotência de Deus O mar É um sinal da majestade de Deus Maria Se torna um sinal de amor de Deus Aos homens Maria Era inteira amor Como diz São João da Cruz O tudo para o tudo E Deus é amor Se Deus é amor Nossa Senhora Então Ela é por inteira amor Por isso ela nos ama Aquela mãe Aquela mãe que traz os filhos E cuida Aquela mãe Que dá banho naquele filho Que precisa de banho Banho da alma Banho do coração É aquela mãe Que chama aquele filho Que está distante Aquele filho que já não olha Mãe Que cuida daquele filho Que mesmo Não deseja a sua presença Eu não sei você mãe Que está me assistindo agora Eu vou falar diretamente para você Eu não sei se na tua casa Acontece isso Às vezes um filho Ou uma filha Fica assim Ah a mãe gosta mais de fulano A mãe gosta mais de ciclano Não A mãe sabe o que cada filho precisa E aquele filho que está longe Aquele filho que está em caminhos Que a mãe sabe Que não é o caminho que leva A vida A mãe se preocupa sim A mãe reza Por todos os filhos Mas aquele Ela dedica um tempinho Mais de oração Porque ela sabe Que aquele É que precisa Mais de oração Naquele momento É o coração da mãe Imagina se nós Do jeito que nós somos Cheia de pecados Nós Temos a noção Dessa oração Imagine a nossa mãe Maria Santíssima Que é só Amor Puro amor Eu convido Nesse momento Você mãe Avó Seu bota Coloca muito assim Aos meus ouvidos As avós Para que nós possamos Rezar agora Por você Quantas e quantas Vezes Você Criando seus filhos E agora Tem muitas vós Que criam seus netos Você deixou De fazer aquilo Que era necessário Para você Para que você Pudesse Entregar a um filho A um neto Quantas vezes Você deixou De comprar algo De necessidade Para que você Entregar-se Ao seu neto A sua neta Mãe Eu com minha avó Tinha um relacionamento Muito grande Teve uma fase Da minha vida Que eu não chamava Nem de avó Chamava de mãe Ana E quando ela faleceu Eu pensei agora Meu chão Abriu Mas eu lembrei Que a mulher Que rezava Aqui na terra Por mim Reza hoje Lá no céu Junto com Nossa Senhora Eu te convido Nesse momento A olhar para o rosto De Nossa Senhora Você que é neto Também Olha para o rosto De Nossa Senhora E compara Com o rosto Da sua mãe Da sua avó Não comparando Fisicamente Mas colocando O rosto Das duas juntas Para que você Possa Nesse momento Entregar Essa mulher Que tanto nos ama A sua mãe A sua avó A sua madrinha A sua tia Aquela mulher Que na tua vida Fez a diferença Aquela mulher Que nos encaminha Aquela mulher Que nos leva A um caminho Sabe aquela tia Às vezes que fala Eu estou rezando por você Você nem dá bola É a oração Dessa mulher Que muitas vezes Tem te conduzido Ao caminho de Jesus Vamos cantar A Nossa Senhora Vamos rezar Vamos pedir a Ela Agora Esse momento De intimidade Essa mulher Que foi serva Do Senhor Essa mulher Que foi obediente À vontade Essa mulher Essa mulher Que diz Faça-se Em mim Senhor A tua vontade Eu as não conheço Mas eu aceito Vai colocando agora Vai dizendo o nome Da sua avó Vai dizendo o nome Da sua mãe Vai pedindo por elas Vai pedindo por sua madrinha Vai pedindo agora Vai clamando agora Esse momento Fia de faça-se Faz em mim Quero que faça-se Faz Senhor Na vida dessas mulheres Tua vontade Sim Quantas e quantas Faz em mim Quero que faça-se Nós clamamos agora Fia de faça-se Faz a tua vontade Na vida Fia de faça-se Tua vontade Sim Faz em mim Quero que faça-se Colhe agora Mãe Todas as lágrimas Quero que faça-se Dessas mulheres Recolhe agora No teu coração No teu imaculado coração Pra que você possa entregar No coração do teu filho Que para nós é um escudo Quantas e quantas vezes Você teve Que chorar Pra que teu lábio Não se tornasse Palavra Dura Pro teu filho Pra tua filha Pro teu neto Quantas lágrimas Você já derramou Hoje Nós queremos Clamar a Virgem Maria Que Nossa Senhora Te esconda Te envolva No manto Pra que se o inimigo Se levantar Contra você Pra que se o inimigo Tentar olhar Pra você Mulher Ele Veja Reconheça O rosto De Nossa Senhora Pra que ele Bata em retirada Porque no mesmo Ambiente em que Nossa Senhora Está No mesmo ambiente Em que a Virgem Maria Está Ele não Fica Por isso Se você Na sua casa Na tua sala No teu quarto Você não tem Uma imagem De Nossa Senhora Coloque Deixa que ela Tome posse Deixa que ela Seja vista Mas eu não posso Porque meus filhos Não querem Meus netos Não querem A casa É sua Deixe Nossa Senhora Colocar o rosto Dela Aonde é de devido Fia-te Faça-se Deixe Nossa Senhora Tomar posse Respeito Faça-se Fia-te Fia-te Faça-se Faz em mim Quero que faça-se Tua vontade Sim Faz em mim Quero que faça-se Nós clamamos também A intercessão De São João Batista De sua mãe Santa Isabel Aquela que quando Nossa Senhora Chegou em sua casa O menino dançou Em seu ventre O menino dançou Diante da Arca da criança Que era o útero De Nossa Senhora Uma nova arca São João Batista Intercede Agora por todos Os filhos Filhas Netos Afiliados Hoje Nós queremos Clamar e pedir A sua intercessão Nós vamos sair Novamente Para um intervalo Muito rapidinho Que só vai dar O tempo De você ligar Para nós Faça-se Senhor Via-te Faça-se Faz em mim Quero que faça-se Tua vontade Sim Faz em mim Quero que faça-se Via-te Faça-se Olha eu aqui de novo E aí Você já descobriu Quais são as quatro cidades Mencionadas na Bíblia Que foram destruídas Pela ira de Deus Foram elas Sodoma Gomorra Adman E Zeboim Até a próxima Um grande abraço Juntos Evangelizamos mais E aí Veio dar um trato Nesse cabelo Vamos nessa Senta aí O que vai ser hoje? Ah faz um sempre Rapaz O que está acontecendo? Está ficando meio ral Nesse cabelo Parecendo o fundo da piscina Preocupação Estresse Idade Quer saber? Passa a máquina zero Certeza Você vai assumir a carequice Ou tomar uma atitude? Eu tenho outra alternativa Aqui na barbearia Eu recomendo para os clientes O Cap MX Ele acaba com a queda do cabelo E auxilia no crescimento Sabe aqueles efeitos colaterais Que os outros produtos causam? Com o Cap MX Você não corre esse risco Porque ele é natural E não possui contra indicações Eu quero começar a usar já Você liga lá E eles te entregam Você adquire Cap MX Pelo telefone que está em seu vídeo Potencialize os resultados Cap MX Noite A programação da TV Evangelizar está disponível no YouTube Para não perder nada Inscreva-se no nosso canal Basta acessar Youtube.com.br TV Evangelizar Oficial No celular No tablet Ou no computador E clicar neste botão Clique também no sininho Para receber notificações Sobre novos vídeos As atualizações são diárias TV Evangelizar no YouTube Com você Onde você estiver Para ser presença de Deus Na sua vida No armarinhos do Odário Você encontra toda a linha de tricô Crochê Sacarias Caixas de MDF Tintas E tudo para seus trabalhos manuais Ficarem incríveis São duas lojas em Curitiba Na José Loureiro Pertinho da Carlos Gomes E na Westphalen Quase a esquina com André de Barros Armarinhos no Odário Há 20 anos No coração da cidade Em... É... Quase a esquina com André de Barros Quase a esquina com André de Barros Tu, um dia, como Tu, Maria, quero dizer meu sim, como Tu, Maria, um dia, como Tu, um dia, como Tu, Maria. Você que está acompanhando esse momento com Maria, o teu sim ecoa, e eu tenho certeza que a Tua casa, por esse sim, está se enchendo da graça, nesse mês o sagrado coração de Jesus, o escudo que está sobre nós. Eu quero convidar, você que está em casa agora, se você puder e assim você desejar, você ficar de joelhos, porque nós vamos cantar agora, a ladainha de Nossa Senhora, nesse momento nós vamos clamar a Nossa Senhora do Carmo. Mãe de Deus, clamamos a Voz Mãe de Deus, clamamos a Voz Os coros dos anjos vos louvam Maria, clamamos a Voz Saúdão-vos todos os santos Maria, clamamos a Voz O mundo dos astros vos louva Maria, clamamos a Voz A Santa Igreja, a Santa Igreja vos louva Maria, clamamos a Voz Os homens na Terra vos louvam Maria, clamamos a Voz Mãe de Deus, clamamos a Voz Mãe de Deus, clamamos a Voz Vós sois Mãe da Eterna 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 Maria, clamamos a Voz Maria, clamamos a Voz Vós sois Mãe da Eterna Maria, clamamos a Voz Vós sois Mãe da Eterna Vós sois Mãe da Eterna Vós sois Mãe da Eterna Maria, clamamos a Voz Vós sois Mãe da Eterna 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 Clamamos a vós Vós sois o refúgio nas dores Maria, clamamos a vós Sois mãe de nossas Américas Maria, clamamos a vós Sois o auxílio dos desempregados Maria, clamamos a vós Sois socorro de todo o enfermo Maria, clamamos a vós Sois nossa mãe e padroeira Maria, clamamos a vós Mãe de Deus, 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 clamamos a vós Nós queremos clamar a vós A Santa Mãe do meu Senhor Por todas as pessoas doentes Todas as pessoas que estão infectadas Ó mãe, nós clamamos Cuida de cada um de nós Para que nós não sejamos infectados Mas se o formos, ó mãe Que pela graça e misericórdia Nós sejamos curados Mãe, ora a todas as famílias Daqueles que perderam Seus entes queridos Nessa luta contra a Covid-19 Mãe, protege a cada um dos teus filhos Nós clamamos, Mãe Por aquelas pessoas que estão hospitalizadas Por outras doenças Combatendo por outras doenças Nós queremos, ó Mãe Clamar a ti Mãe, nós queremos nos esconder Debaixo do seu manto E no escudo do coração do teu filho Nós queremos, Mãe Estar sim Diante da graça do teu filho Escondidos dentro do coração dele Mãe, nos esconda Esconda a cada um A cada um a quem está acompanhando Agora esse programa Nós clamamos a ti, Mãe A segurança do teu coração materno Nos esconde, Mãe Dentro do coração do teu filho Clamamos a vós Teu imaculado coração triunfará E o sagrado coração de Jesus Um escudo de proteção para nós Iria lá Nós clamamos a vós Iria lá Ó bendita imaculada Virgem Maria Honra e esplendor do Carmelo Vós que olhais com especial bondade Para quem traz o vosso bendito escapulário Olhai para mim Bignamente E cobri-me com o manto de vosso Maternal proteção Fortificai minha fraqueza Com o vosso poder Iluminai as trevas Do meu espírito Com a vossa sabedoria Aumentai em minha fé A esperança E a caridade Ornai minha alma Com as graças E as virtudes Que a tornem agradável Ao vosso divino filho Assisti-me durante a vida Consolai-me na hora da morte Com o vosso amável esperança E apresentai-me A santíssima trindade Como o vosso filho e servo Dedicado e lá no céu Eu quero louvar-vos E bendizer-vos Por toda a eternidade Amém Mãe Nós queremos que hoje Renasça em nós A caridade Por aqueles que sofrem Com essa doença Agora que você entregou Todo o teu coração A Nossa Senhora Virgem Mãe Nós vamos cantar Mais uma vez A Nossa Senhora Maria Santa e Fiel A escolhida do Senhor Maria Santa e Fiel E assim nós ficamos Ensina-nos a viver E eu te convido semana que vem Você continuar essa novena De Nossa Senhora do Carmo Até semana que vem Olhos voltados para o céu Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Ele construir a nova vida